Agora falando sobre o surto de meningite aqui em Alagoas, a Defensoria Pública reuniu hoje os gestores das secretarias de Estado e Município para que possam discutir as medidas de combate à doença. O repórter Bruno Protasso esteve nesse encontro e mostra o resultado dessa reunião para a gente a partir de agora no fenômeno. Bruno. A reunião discutiu medidas implementadas em Alagoas para conter o avanço da meningite. O encontro aconteceu após o Ministério da Saúde reconhecer o surto da doença no Estado. As secretarias de Saúde ressaltaram os avanços no plano de enfrentamento à meningite. Em medidas imediatas a gente conseguiu instituir a celeridade da regulação desse paciente, que a gente instituiu o vaga zero. O que é a vaga zero? Vaga zero é o paciente que está com o caso suspeito ou confirmado da doença ser transferido de imediato de toda e qualquer unidade que ele esteja dentro do Estado de Alagoas. Então a gente instituiu também dentro das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que é geralmente o primeiro ponto de atendimento que o paciente procura para receber um cuidado de saúde, para que ela disponha da hemocultura e ex-exames complementares, para que a gente tenha o tempo mais rápido possível do diagnóstico. Então a gente consegue encurtar esse tempo de diagnóstico para que a gente consiga acelerar o cuidado e a assistência desse paciente. A gente implantou também o NIR do Hospital Évio Alto, que é o nosso hospital referência no Estado para doenças tropicais. Antecipando a vacinação, que a vacinação que tem na rede SUS, ela sim tem eficácia para outros tipos de doença meningocócica. Então antecipamos, estamos intensificando também essa vacinação. Além da nossa rede municipal, estamos vacinando na área do Benedito Bentes e Jacintinho, que onde a gente teve um acréscimo desses casos, nas escolas municipais e estaduais e também dentro desse território. Também estamos implantando na UPA, nas nossas duas UPAs, Trapiste e Benedito Bentes, a hemocultura, que é um exame que identifica essa situação para que a gente possa tratar antecipadamente também desses casos. E também ampliamos com o transporte, para que a gente deixe uma ambulância exclusiva, para que a gente faça a regulação desse paciente, para que ele esteja uma assistência melhor. Na reunião também estiveram presentes representantes do Hospital Évio Alto, do Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas, o LACEM, e da Sociedade Alagoana de Infectologia. Apesar de alguns avanços já implementados, a Defensoria Pública de Alagoas também reforça que é necessário outros pontos a serem evoluídos para conter o avanço da meningite. A coleta de material nas UPAs para diagnóstico, ainda é um ponto que precisa ser avançado. O transporte, os pacientes chegam nas UPAs e ficam muito tempo ainda para ser transferidos para o Hospital de Resferência, que passou a ser vaga zero, que é o Évio Alto. O município informou hoje que, a partir de ontem, tem duas novas ambulâncias. O Estado precisa aperfeiçoar o sistema de transporte pelo SAMU, que é uma unidade avançada. Muitos casos precisam desse transporte. A questão do Évio Alto, o sistema de regulação, que ainda precisa ser implementado. O Évio Alto é vaga zero, o Hospital de Referência. Todos os casos suspeitos devem ser encaminhados pelas UPAs, ou seja, pela rede de atendimento, a porta de entrada para o Évio Alto. E essa regulação precisa ser eficiente e rápida. O Évio Alto precisa receber esses pacientes com a maior rapidez possível, porque essas são as armas que nós temos para enfrentar a meningite, que é diagnóstico precoce e tratamento rápido. As chances de sucesso no tratamento, quando ele é feito rapidamente, são imensas. O último caso confirmado da doença foi no dia 5 de setembro. A ausência de novos diagnósticos já pode ser reflexo das medidas adotadas. Mas ainda é preciso ter cuidado e avançar principalmente com a vacinação. Clamamos que a população vá, de fato, se vacinar, procurar os postos de saúde para se vacinar contra esses outros sorobluxes. Por enquanto, o que a gente tem de boa notícia é que parece que o surto está quieto, acalmado.